Nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 famosos que sofrem ou sofreram com transtornos de ansiedade e talvez você não sabia. Mas antes, Romani, o que são os transtornos de ansiedade? Primeiro é importante lembrar que os transtornos de ansiedade podem ser diversos e não necessariamente só o chamado ataque de pânico. Aqui eu vou dar exemplos de pessoas que tiveram ataque de pânico, mas eu quero dar exemplos, por exemplo, de transtorno de estresse pós-traumático, que é um tipo diferente de ansiedade. E teve um outro vídeo que eu falei sobre um transtorno de ansiedade, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, que também se caracteriza como um transtorno de ansiedade. No final eu vou até colocar, deixar na descrição, caso você queira ver mais sobre o TOC também. Mas aqui vamos direto a esse vídeo onde eu quero trazer... Peraí, deixa eu ver quantos... 1, 2, 3, 4... Onde eu quero trazer pra vocês 6 famosos que sofreram com transtorno de ansiedade. Vamos começar falando aqui com o chamado transtorno de pânico. O que é o transtorno de pânico? Talvez você já tenha sentido isso ou conheça alguém que sentiu. O coração começa a acelerar, a boca começa a ficar seca, a visão periférica começa a se fechar, começa a criar aquela visão de túnel e de repente a respiração ofegante e parece que a pessoa vai ter um infarto. Ela chega até mesmo em alguns momentos e ir no hospital e o médico diz pra ela que é emocional, que aquilo foi um ataque de pânico e que ela não está tendo um infarto. Mas a pessoa não sabe controlar pra evitar que isso aconteça. O ataque de ansiedade é mais comum do que eu gostaria que fosse. Inclusive, transtornos de ansiedade, pessoas com diagnósticos de transtornos de ansiedade, são quase 20 milhões de brasileiros só diagnosticados e esse número é de antes da pandemia. Os números aumentaram ainda mais após a pandemia. Então é assustador o número de pessoas que infelizmente sofrem de transtornos de ansiedade. A boa notícia é que você pode ajudar e tem tratamento e tratamentos muito eficientes, muito eficazes para controle de ansiedade. Algumas das pessoas que nós vamos citar aqui, vamos começar com uma pessoa muito famosa e que nasceu aqui pertinho de mim. Eu moro em Patos de Minas, o Gustavo Lima. O Gustavo Lima nasceu lá em Presidente Olegário, quase que a município aqui de Patos de Minas e o Gustavo Lima também passou boa parte da adolescência aqui em Patos de Minas. O Gustavo Lima já disse abertamente dentro do programa da Fátima Bernardes, por exemplo, que os ataques de pânico já o prejudicaram durante a carreira e também a depressão. Então ele falou abertamente sobre isso e é importante perceber que independente da classe social, independente de quem seja a pessoa, as questões emocionais não têm a ver com quanto de dinheiro ou fama uma pessoa tem, e sim com a história que contamos sobre a nossa própria história. Tanto que o Gustavo Lima disse que uma das coisas que mais ajudou no seu tratamento e mais ajudou ele conseguir a melhora emocional foi se conectar mais com a família, ele trazer mais conexão com as suas raízes. Ele disse que a família é uma grande base que o ajuda e que faz diferença ali em relação ao controle emocional, ao equilíbrio emocional que ele começou a desenvolver após um tempo, aprendendo a lidar com as próprias emoções. Então outra pessoa que eu quero falar aqui, já que eu falei que o Gustavo Lima foi no programa da Fátima Bernardes, exatamente a Fátima Bernardes. Ela já sofreu com transtorno de ansiedade, ela já sofreu com ataques de pânico e transtorno do pânico. A Fátima Bernardes aflorou, no caso dela, alguns sintomas do transtorno de pânico também após o nascimento do filho. Existem alterações hormonais que podem influenciar, existe também aquela chamada depressão pós-parto que algumas pessoas podem enfrentar, mas antes mesmo a Fátima Bernardes já enfrentava vários sintomas da ansiedade. Ela já falou também publicamente que ela tem fobia, e fobia é fobia de avião no caso dela. E fobia é também uma característica de um transtorno de ansiedade. Por quê? Lembram do que eu falei? A ansiedade é basicamente um excesso de futuro. E um excesso de futuro onde eu imagino a minha capacidade de poder lidar com o que vai acontecer menor do que o que vai acontecer. Então eu crio ali um mecanismo de defesa, como se existisse um perigo potencial, não um perigo real, um perigo potencial que me ameaça. Isso pode acontecer desde os ataques de pânico, e lembrando, o perigo potencial hoje em dia não é mais aquele perigo de um animal vir e me atacar. Hoje em dia pode ser uma pressão no trabalho, pode ser uma prova que tem que fazer, pode ser a pressão num relacionamento, várias outras questões que podem gerar gatilhos. Isso pode começar a se generalizar e no dia a dia pessoas terem ataques de ansiedade sem nem saber exatamente o porquê aqueles ataques estão acontecendo. A fobia, no caso, o medo de avião excessivo ali, também é caracterizado por ansiedade, porque é como se a pessoa imaginasse a situação com um perigo potencial muito maior do que de fato é a situação. Por isso é caracterizado também como um tipo de ansiedade. A Fátima Bernard já falou abertamente sobre isso, os ataques de ansiedade já atrapalharam ela na carreira dela também, mas hoje ela se vê mais controlada, apesar de que ela ainda assim diz ter fobia de avião. Ainda assim tem até medo ou receio de que em algum momento aquele ataque de ansiedade possa vir. Só que aí eu quero trazer para vocês, existem tratamentos muito eficientes, tanto para a fobia, tanto para questões que envolvem os transtornos de pânico, os transtornos de ansiedade. Por quê? Porque imagina o seguinte, se eu tenho uma perspectiva onde o perigo potencial é maior do que o perigo real, isso tem a ver com emoções, com coisas que eu estou pensando, com coisas que também o meu corpo está reagindo. Então eu posso treinar tanto o corpo dessa pessoa para reagir de forma diferente, quanto treinar as emoções e a história que essa pessoa conta sobre a própria história para que seja mais eficiente para o tratamento. Um exemplo de técnica muito poderosa para se utilizar é a dessensibilização sistemática, outra técnica que eu ensino dentro da plataforma do Instituto Românio, eu ensino a dessensibilização instantânea, outra técnica muito poderosa, a respiração diafragmática e também tem várias outras estratégias para poder ajudar pessoas com ansiedade. A purificação dos sentimentos é uma técnica incrível, onde você ajusta as emoções da pessoa e ajustando essas emoções facilita muito para o tratamento. Então se você conhece alguém que teve ou tem transtorno de ansiedade, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Lembra de você se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei se você quiser, claro, que ajuda bastante para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. E Românio, como são feitos os tratamentos? Você explica um pouquinho mais sobre essa questão da ansiedade e do transtorno de pânico. Vamos lá, entenda o seguinte, a ansiedade não é algo negativo, a ansiedade pode ser algo positivo, inclusive, desde que no ponto certo. Exemplo, eu estou ansioso para o evento de amanhã e isso pode ser um sentimento positivo que me prepara para poder realizar o melhor de mim. Agora, quando a ansiedade é patológica, ela me trava. Eu estou ansioso para amanhã, mas eu me sinto travado e não consigo sequer ir no evento de amanhã, aí é uma ansiedade patológica. Isso aconteceu, por exemplo, com pessoas famosas do mundo dos esportes. Percebe? Inclusive, tem um documentário no Netflix, chama Feather and Fish, que é muito interessante, mostrando uma pessoa que estava no auge da carreira ali no esporte, que estava entre os melhores do mundo no tênis e devido ao transtorno de ansiedade, os ataques de pânico, ele desistiu de jogar uma das partidas mais importantes da sua carreira devido ao ataque de ansiedade, o transtorno de pânico. Então, eu quero que vocês percebam o quanto isso é relevante e percebam também que existem estratégias muito eficientes para promover o tratamento, porque se tratam de emoções e é sim possível trabalhar as questões emocionais se você entende mais como a pessoa funciona, os gatilhos que podem estar despertando, ressignificar o significado daqueles gatilhos, dar novos significados, neuroassociar a ideia que a pessoa tem sobre algo, porque imagina o seguinte, como que geralmente um ataque de ansiedade acontece? Às vezes parece que é do nada, mas não necessariamente. Eu vou te dar um exemplo. Imagine a situação que tem um tigre e esse tigre está aqui debaixo da mesa. Se esse tigre sai e me ataca, eu vou ter reações, essas reações vão ser eu vou lutar com o tigre para buscar sobreviver, ou eu vou sair correndo para fugir do tigre para buscar sobreviver, ou pode ser que eu simplesmente vou paralisar e travar ali, não saber o que fazer em relação a lidar com o tigre. O ataque de ansiedade, o transtorno de pânico, é exatamente isso. É como se, psicologicamente, o meu corpo começa a trazer gatilhos como se o tigre fosse sair debaixo da mesa, mesmo que não tenha tigre. Então o meu corpo começa a reagir como se eu tivesse que lutar, correr ou paralisar. E pode elevar o nível da chamada simpaticotomia, o meu sistema simpático começa a disparar e ali faz o coração acelerar, perda da visão periférica, porque imagina isso, se eu for lutar com o tigre, eu vou precisar de foco. Ali, bombeamento mais do sangue, a musculatura mais impulsão, se eu precisar fazer alguma coisa. Então percebe que existem reações fisiológicas, e não é só necessariamente um pensamento que a pessoa tem, é um gatilho que também acontece no corpo. A pessoa reage antes dela conseguir pensar. E por que isso acontece? Eu vou te dar um exemplo. Lembra que eu falei que saiu um tigre aqui? Vamos supor que eu consegui correr e sobrevivi ao ataque desse tigre. Só que imagina que amanhã eu passo em outro lugar, e nesse outro lugar também tem uma mesa. E na hora que eu chego perto da mesa, meu coração acelera. E do nada eu começo a ter sintomas do ataque de pânico. Então quer dizer, peraí, foi do nada? Mas percebe que eu neuroassociei, eu criei uma memória, mesmo que inconsciente, de que debaixo da mesa tinha um tigre, mesmo que eu estiver em outra mesa. Aí de repente pode ser que por generalização eu olhe para uma cadeira e comece a acreditar que lá embaixo pode ter tigre também. Só que não é consciente, a pessoa nem sabe que ela está imaginando que tem um tigre debaixo da cadeira. Só que os tigres não são os nossos maiores problemas atuais. Eu usei essa história só para você entender como analogia. O que acontece atualmente? Às vezes é a pressão no trabalho, às vezes a pressão no relacionamento, às vezes é uma cobrança, uma prova, ou uma cobrança interna de você com você mesmo. E sem perceber, alguns gatilhos fazem com que dispare essas emoções e sem perceber. Esse é o tigre. O tigre pode ser a prova que eu tenho para fazer, a apresentação que eu tenho para fazer, o trabalho que eu tenho que realizar e assim por diante. É como se fosse o tigre. A ameaça potencial que faz o meu corpo reagir buscando sobrevivência. Então quando eu consigo ensinar para o corpo da pessoa a lidar com as ameaças potenciais como sendo só algo potencial e não real, essa pessoa vai conseguir reagir muito melhor. Ela está treinando o corpo e treinando a mente dela. E quando você trabalha o emocional de forma mais inconsciente, aí tem exercícios da hipnoterapia, da forma transformacional que nós fazemos no Instituto Românio, que são incríveis para esse tipo de tratamento. Tem uma eficiência extraordinária. Tem várias e várias histórias de pessoas com transtorno de ansiedade, com fobias, transtorno de ansiedade generalizada, com resultados surpreendentes e que transformaram a vida completamente após começar a aplicar esses métodos no seu dia a dia. Se você quiser conhecer, inclusive, mais sobre esses métodos, aqui na descrição eu deixo um link para você conhecer a plataforma do Instituto Românio. As pessoas que vêm utilizando estão fazendo com elas mesmas, porque é um processo de autoconhecimento, onde você pode se auto-aplicar, onde você passa a conhecer mais sobre as suas emoções. De forma interativa, dentro do programa que tem dentro da plataforma, eu vou fazendo os exercícios com você e você vai entendendo mais quem sou eu, entendendo mais sobre as suas emoções, sobre os seus comportamentos e tem resultados extraordinários. Inclusive, se você é membro do movimento e já ajudou alguém com ansiedade, membro do movimento do Instituto Românio, o movimento transformacional que nós chamamos, se você já ajudou alguém com ansiedade, transtorno de pano, coloca aqui nos comentários que eu quero ler o seu comentário e o seu comentário pode inspirar outras pessoas também. E se você é membro da plataforma do Instituto Românio e sofria, já sofreu com transtorno de ansiedade, coloca aqui também e conta como vem sendo a sua evolução. Quero ouvir você, eu amo ouvir as histórias dos membros da plataforma do Instituto Românio e eu acredito que fazer das pessoas melhores é fazer do mundo um lugar melhor. Essa é a nossa missão aqui com o Instituto Românio. E vamos lá, mais alguns famosos que têm esses diagnósticos de transtorno de ansiedade. Próximo deles que eu quero falar é o Padre Fábio de Mello. O Padre Fábio de Mello, ele já falou abertamente sobre o quanto esses transtornos de ansiedade atrapalharam ele e vem atrapalhando, chegando a ter momentos que ele basicamente queria ficar só isolado, quase que debaixo da cama para poder, entre aspas, se esconder das ameaças ali do mundo lá fora. E essas ameaças que eu estou querendo dizer, não que sejam ameaças reais, mas sim ameaças potenciais que o corpo acaba manifestando. O Padre Fábio de Mello, por exemplo, ele tem um tipo de gatilho que tem muito a ver com questão de multidões. E esse é um gatilho muito comum com pessoas que têm transtorno de ansiedade, transtorno de pânico. Por quê? Imagine o seguinte, o ambiente onde tem muita gente facilita para que o cérebro comece a pensar caramba, pode haver uma ameaça, um perigo potencial aqui. E imagina isso, para alguém que é padre, que às vezes tem que fazer pregações para milhares e milhares de pessoas, isso aí sem perceber pode causar um estresse emocional no qual o Padre Fábio de Mello já se expôs e falou sobre. E percebe o quanto é importante fazer esse tipo de tratamento e o quanto os transtornos de ansiedade, depressão ou outros não escolhem, olha, é por causa de questão social ou porque é essa pessoa que não tem condição de fazer o melhor tratamento. E percebe, inclusive, tem pessoas muito famosas que não encontraram os melhores tratamentos mais efetivos. Então percebe o quanto você talvez poderia ajudar essas pessoas. Você, que talvez seja membro do movimento transformacional, ou você que aprendeu as ferramentas, as técnicas que são passadas ou aqui nesse canal no YouTube ou passadas também de forma muito mais profunda, de forma mais organizada, estruturada dentro da nossa plataforma do movimento, o quanto você poderia ajudar todas essas pessoas que eu estou citando aqui. Porque tem muito mais pessoas precisando de ajuda do que pessoas realmente capacitadas para poder ajudar todo mundo que precisa de ajuda. E sim, é possível ter evoluções incríveis no tratamento para ansiedade, como provavelmente você vai ver aqui nos comentários desse vídeo com os membros comentando aqui. E vamos lá, que eu quero, para fechar aqui, mais dois famosos que também disseram ter algum tipo de transtorno de ansiedade. Um deles, Giovanna Antonelli. Ela tem o chamado transtorno de estresse pós-traumático, que foi um dos desencadeadores, dos ataques de pânico que ela já teve durante a sua vida. Uma das causas disso foi os assaltos que ela teve quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Isso fez com que ela tivesse, inclusive, dificuldade de poder sair na rua depois. Depois que ela sofreu esses assaltos, pensamentos invasivos. O que é o transtorno de estresse pós-traumático, Romani? É o TEPT, chamado assim. Transtorno de estresse pós-traumático é quando a pessoa sofre um trauma muito forte, algum tipo de situação traumática muito forte, que faz com que o corpo e a mente reajam quase que instantaneamente em relação às ameaças potenciais para nos proteger. Só que por ter vivido algum tipo de estresse, algum tipo de trauma muito relevante, do qual a pessoa até tem consciência que viveu. Por exemplo, esse da Giovanna Antonelli. Se você quiser assistir um filme que fala mais sobre isso, tem um filme chamado Sniper Americano, que mostra uma pessoa que ficou muito tempo na Guerra do Afeganistão e quando ela volta, por que é comum pessoas que foram para guerras ter transtorno de estresse pós-traumático? Porque ela fica lembrando de coisas que aconteceram, sonhando com isso. É comum um transtorno de estresse pós-traumático, pesadelos e outras questões que vão atrapalhando a possibilidade da pessoa ter uma vida, vou colocar aqui, comum, como as outras pessoas teriam. Porque vem aqueles pensamentos invasivos daquelas ameaças que aconteceram já no passado. Por exemplo, uma pessoa que vivenciou uma guerra, quando ela chega num local tranquilo e vai dormir, talvez ela conseguia dormir melhor na guerra, porque ela já sabia que tinha um ambiente para proteger ela. Quando ela está num local onde ela sabe que talvez não tenha outras pessoas ali para proteger e ela vai dormir naquele local, pode ser que venha uma ansiedade até maior, fazendo com que algumas pessoas literalmente se tornem dependentes ou até viciadas em voltar para ambientes de guerra. E um filme aí que eu recomendo, se você quiser ver mais sobre isso, assistir lá o filme Sniper americano. A Giovanna Antonelli aconteceu essa questão do trauma ali, do assalto, que contribuiu para os ataques de pânico e também fez o chamado transtorno de estresse pós-traumático. É comum a pessoa ter pesadelos e sintomas que fazem a pessoa se lembrar daquele trauma e sofrer várias vezes em relação àquele trauma. E aí vem outra pessoa que também sofreu transtorno de estresse pós-traumático e fala abertamente sobre isso, que é a Lady Gaga. A Lady Gaga não só sofreu o transtorno de estresse pós-traumático, mas de forma muito intensa e de forma que isso desencadeou várias questões emocionais que vem acompanhando ela durante os anos. O transtorno de estresse pós-traumático no caso da Lady Gaga foi por um estupro que ela sofreu aos seus 19 anos de idade. Isso acarretou várias dores emocionais que inclusive contribuem para a fibromialgia, de que basicamente a fibromialgia são dores por todo o corpo que têm muita ligação com o estado emocional de uma pessoa. A pessoa com fibromialgia sente muita dor. A pessoa com fibromialgia às vezes até diz uma expressão comum é nossa, parece que eu sinto dores até nos meus fios de cabelo, de tanta dor que eu sinto. Mas o emocional está diretamente ligado na manifestação dessas dores. E o transtorno de estresse pós-traumático com certeza pode contribuir em algumas pessoas para o desenvolvimento também ali de uma fibromialgia. Se você quiser inclusive conhecer mais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo de uma pessoa que passou por um processo de autoconhecimento e gestão das emoções e conseguiu evoluir muito no tratamento também da fibromialgia, porque ela aprendeu a lidar com as emoções e consequentemente isso ajuda ela no controle das dores. Se você quiser ver essas histórias, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo. E se você quiser conhecer também a nossa plataforma, onde eu ensino tudo isso de forma muito mais aprofundada para você poder ajudar outras pessoas, fazer atendimentos ou utilizar na sua própria vida, eu vou deixar o link aqui abaixo. E Romani, será que transtorno de ansiedade tem tratamento? Será que é possível ressignificar uma pessoa que está sofrendo há anos com ansiedade, com ataques de pânico? Olha, eu vou, não só através dos comentários que você vai ver aqui nesse vídeo, eu vou deixar também um exemplo real de um atendimento que eu fiz com uma pessoa em uma live que eu estava fazendo por aqui e eu quero mostrar para vocês um exemplo real de atendimento e percebendo como a pessoa sai muito melhor e como a pessoa sai livre, leve e não é um resultado de curto prazo, eu sei, porque eu acompanho as pessoas contando a transformação que tiveram, passaram-se anos sem a manifestação daqueles sintomas, dos ataques de ansiedade acontecerem mais, porque é um processo de autoconhecimento. E Romani, existe possibilidade, após um tratamento da ansiedade ou do transtorno de ansiedade voltar? Entenda o seguinte, é um estilo de vida, é a mesma lógica de perguntar para uma pessoa, depois que uma pessoa cuidou da saúde e está com o corpo legal, está saudável, existe possibilidade dessa pessoa engordar de novo? Se essa pessoa sofrer novos traumas, se essa pessoa parar de cuidar da alimentação, se essa pessoa parar de cuidar de si mesma, é lógico que existe, assim como qualquer coisa. Agora, imagina isso, se essa pessoa entende os princípios do autoconhecimento, utiliza na própria vida, entende os princípios da gestão das emoções e utiliza na própria vida, essa pessoa vai estar transformada para o resto da vida, porque se torna um novo estilo de vida, se torna uma nova forma de lidar com a realidade. Então, se você gostou aqui desse vídeo, se te ajudou, se trouxe reflexões positivas, lembra de deixar o seu gostei, lembra de se inscrever aqui no canal e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor. Se tiver alguém que você queira complementar aqui também, de famoso, você pode deixar aqui abaixo ou se você quiser compartilhar alguma história, você pode deixar aqui abaixo. Até acabei de lembrar um, vou falar mais uma pessoa extra aqui também, que já falou abertamente sobre os desafios que teve tanto com transtornos de ansiedade quanto depressão e que é aqui da minha região, ali de patrocínio, uma cidade próxima aqui, que é o Lucas Lucco, que falou também sobre os transtornos de ansiedade e isso chegou a atrapalhar ele na carreira, até nas gravações de programas de TV que ele iria fazer. Então, percebe o quanto é importante fazer o tratamento, o quanto é importante cuidar da gestão das emoções e se você quiser entender mais profundamente sobre isso, ter as melhores ferramentas, as melhores técnicas, seja para você se aplicar, seja para você poder ajudar pessoas no dia a dia ou seja para você se tornar um profissional dessa área, aqui abaixo tem todos os detalhes no link e vamos juntos fazer desse mundo lugar melhor. Se você quiser também antes conhecer um atendimento real que eu fiz com uma pessoa com transtorno de ansiedade, eu quero que você perceba, a maioria das pessoas não foram através de atendimentos comigo, das pessoas que eu já ajudei, já ajudei literalmente milhares ou dezenas de milhares a tratarem os transtornos de ansiedade. Um exemplo disso, nós temos aqui só de catalogados mais de 7 mil pessoas, só que a gente não consegue catalogar todas as pessoas que a gente ajuda e principalmente de forma indireta, através do movimento de pessoas que ajudam pessoas e vai levando essa corrente do bem para frente. Então, são muitas pessoas sendo beneficiadas. Eu quero mostrar para vocês, eu utilizando algumas técnicas desse método, mas o mais interessante é que não depende do Romani, eu não sou a muleta de ninguém, o processo de transformação acontece porque existem princípios que quando você começa a colocar em prática, quando você começa a entender profundamente como a mente funciona, como as emoções funcionam, através do autoconhecimento, pode trazer um benefício transformador e isso serve tanto para quem quer aplicar consigo mesmo, quanto para quem deseja poder ajudar outras pessoas de forma mais estruturada e entendendo a parte da psicologia, a parte da neurociência, de como promover essa ajuda de forma séria, ética e sem pílula mágica, ajudando a pessoa a se conhecer e se contar uma história mais bonita sobre a própria história. Grande abraço, vamos juntos fazer desse mundo lugar melhor, fazendo as pessoas pessoas melhores, se quiser conhecer mais a plataforma, lembra de, que está no link aqui da descrição e lembra de se inscrever e deixar o gostei se você quiser.